Pelo PSB, encaminhando, portanto, o nosso voto, que o meu é conhecido como relatora, mas o voto do PSB, de uma bancada que é composta de 50% de senadores nordestinos e os outros 50% de senadores solidários com a situação do povo nordestino, dos agricultores familiares do Nordeste, é favorável a essa medida provisória. Essa medida provisória diz respeito justamente ao pagamento adicional a benefício garantia safra no valor de R$ 155,00 mensais por família de agricultores familiares que aderiram ao fundo garantia safra e que tiveram perda de pelo menos 50% de sua safra em razão da estiagem. Portanto, está muito claro o benefício social desta medida provisória. Ela levou na Câmara, foi incorporada ao PLV, três emendas, uma emenda que autoriza a União a conceder subvenção extraordinária aos produtores fornecedores independentes de cana-de-açúcar da região nordeste e do estado do Rio de Janeiro, afetados pela estiagem, referente à produção da safra 2012-2013 no valor de R$ 12,00 por tonelada de cana-de-açúcar e limitado a 10 mil toneladas por produtor, considerando a quantidade de cana-de-açúcar efetivamente vendida. A segunda, a inclusão da medida provisória nº 645, de 5 de maio de 2014, para a prorrogação do auxílio emergencial financeiro até dezembro de 2014, em face da continuidade da situação de emergência e calamidade em diversos municípios do semiárido brasileiro. E, finalmente, Sr. Presidente, a terceira emenda que diz respeito à renegociação de dívidas de produtores de laranja e a possibilidade de pagamento adicional do benefício garantia safra para produtores que tiveram perdas por excesso hídrico e também inclusão do ano de 2013 entre os elegíveis para pagamento do adicional do auxílio emergencial financeiro. Portanto, Sr. Presidente, esta medida provisória, sem dúvida nenhuma, ela beneficiará os produtores rurais do Brasil, de diversas regiões, especialmente da região Nordeste, que têm sofrido constantemente com a ocorrência de secas e outras intempéries. Eu, em nome da bancada do PSB, já que o nosso líder não está aqui nesse momento, encaminho a votação de aprovação dessa medida provisória no limite, claro que ela tem o limite, inclusive, de nós termos recebido essa medida provisória sem que possamos ter a possibilidade de modificá-la para não resultar num prejuízo da sua aprovação. Portanto, Sr. Presidente, eu encaminho a favor dessa aprovação.